só afundar a cerveja dentro agora a cervejinha aqui dentro fica certinha fica bem boazinha que coisa é essa olha que chuva legal aqui tá com a aribar tá com a aribar, tá com a aribar tá com a aribar, tá com a aribonte peguei uns 15 sorvetes fui devolver pro rapaz ele queria me bater, eu vou ter que levar o sorvete embora oi tá com a aribar tá com a aribar não sei tá com a aribar tchau still Rapaz, olha o tanto de gelo aí, olha o rapaz, pegando o gelo aí, olha aí Cosmo, tá parando aqui de balde rapaz, tá vendo aí ó, é de balde aqui ó, olha o jeito aí, rapaz.